Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV e também via os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Começa agora o sorteio da quina de hoje. Esse é o concurso 6.580 com prêmio principal de 4.091.079,42 reais. Já pensou começar a semana com o pé quente? Você pode ser o sortudo na noite e levar toda essa bolada para casa. Então já se prepara aí na torcida porque já já você vai conhecer os números premiados da quina de hoje. Nosso globo número 1 já está aqui preparado para o sorteio, já está girando e o suporte está carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80 para o sorteio dos 5 números da quina de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio, conto com a presença de duas auditoras representantes do público. Estão aqui comigo Gisele Ramos e Fabiana Souza. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão acompanhar cada passo aqui do nosso sorteio. Tudo pronto então? Vamos começar o sorteio da quina de hoje. Nosso globo número 1 está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da quina, concurso 6.580. Primeira bola sorteada, 18, bola 18. Você pode ser o sortudo da noite e levar mais de 4 milhões de reais. Vem chegando mais um número, 71, bola 71. Na quina você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números. Mais uma bola sorteada, 45, bola 45. Globo girando, qual será o próximo número? Bola sorteada, 16. Bola 16. E agora a última dezena para fechar o sorteio da quina. Bola sorteada, 04. 04. Temos aí as 5 dezenas da quina de hoje. Vamos conferir, 18, 71, 45, 16 e 04. As auditoras confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a quina, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes, se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite, uma ótima semana e até mais. Aplausos Aplausos